A chuva que caiu no fim da tarde desta quarta-feira causou vários estragos. Evânia, em alguns bairros da capital houve alagamentos. A água invadiu casas diversas na região do Três Barras. O repórter Dizende Paula traz as informações. Estamos na rua 32 do bairro Três Barras, região norte da capital. A chuva que caiu no início da noite desta quarta-feira trouxe transtorno para os moradores. Primeiramente, vamos mostrar essa ponte que foi recentemente construída pela prefeitura. Olha só, a força da água acabou praticamente arrastando a cabeceira dessa ponte aqui. A ponte inclusive rachou aqui as cabeceiras construídas recentemente pela prefeitura. Uma casa lateral aqui está alagada. Olha só a pessoa lá com água na altura do joelho. Todo ano nós sofremos isso aqui. Os prefeitos estevam aqui dentro, dizem que iam fazer um serviço, um bueiro celular nessa área aqui, que logo vai passar asfalto. Um tanto de água, eles põem duas manilhas. Vem de dia que vocês vêem aqui, duas manilhas para recuar um tanto de água. Isso não tem condições. Os móveis, geladeira. Já não tem nem... O sofá, molhou tudo. Tudo. Os guarda-roupa das outras chuvas já derreteu. Nós não temos nenhum guarda-roupa mais aí. Tudo derreteu e jogou fora. E agora esperar a água baixar. Para poder fazer limpeza, tirar barro dentro de casa. E contabilizar os prejuízos aí. Justamente. Muito prejuízo. Todo ano. Então o senhor que mora aqui nas margens do córrego, córrego do Machado, uma área considerada de risco. E olha só quanta lama por aqui. A gente vai mostrar a situação de outros moradores logo à frente aqui, que também estão sofrendo com essa situação de alagamentos aqui no bairro Três Barras, região norte da capital. A água está baixando, mas as casas aqui, as margens do córrego, estão todas alagadas. São cerca de 20 famílias que tiveram as casas invadidas pela água. Já é a terceira vez já que entra água na minha casa. Só esse ano? Este ano já foi três vezes. E os móveis como é que ficaram? Ah, tem que ficar erguendo as coisas, né? Porque senão molha tudo, né? A gente não tem nem como a gente dormir direito. Caso da chuva, para ir com medo. Você está na área de risco aqui? Na área de risco. Foi um terror aí. A água entrou aí dentro de casa, teve que ergar todas as coisas. Senão eu ia perder tudo. Tudo minhas coisas. Tenho que tirar minhas crianças pequenas daqui para levar para casa uns dos outros. Já fui na habitação lá, eles falaram bem assim que era para me esperar a minha casa. E eu preciso de uma casa quanto mais logo, porque esse barraco já está perto de cair, né? Quanto tempo vocês moram aí? Cinco anos que eu moro aí. Jennifer, está marcado na sua calça aí a altura que a água chegou na tua casa. Sim, entrou água em tudo quanto é lado, na casa dos meus vizinhos aqui. Quase perdi todos os meus móveis. Molhou tudo, não sobrou nada. Até os bichos de estimação teve que tirar de casa, levar para casa de vizinho, de parente mais próximo. Toda vez que chove é essa coisa aqui. Os caras da prefeitura vem e fala que vai fazer pavimentação na rua, fazer bueiro, tudo para a água não ficar dessa forma. Foi para arrumar aquela ponte ali, colocaram uma anilha, ficou pior, porque a água quando vai para lá, entope, lá sobe mais ainda, porque a água não chegava a entrar tanto dentro de casa. Agora está entrando, está ficando mais alto do que estava. Antes, quando era ponte de madeira, não tinha esse problema? Não, não tinha problema, porque passava tudo. Agora ali entope, você vê que vem pedaço de pau, de lixo, de tranqueira, de todos os lados aí, entope aqueles bueiros. Não tem condições de deixar aquilo ali lá. A gente chega do serviço apavorado, começa a chuva, chuva, a gente fica morrendo de medo de perder o que já tem. Não tem condições de deixar aquilo ali, não tem condições de deixar aquilo ali.